Este ano, a novena de Natal da Arquidiocese de São Paulo enfatiza a vinda de Deus ao nosso encontro e em nossas casas. Padre Cláudio explica que a novena prepara o coração dos fiéis para receber Cristo Salvador. Deus entra nas nossas casas. Sim, nossas casas são também casa de Deus. Aí nós acolhemos Deus, aí nós respondemos a Deus com a nossa oração, com a formação cristã dos filhos, com a vivência do amor, com a caridade para com as pessoas de fora, a ação missionária saindo para dar testemunho de Cristo, deste Cristo Salvador para outras pessoas. E a novena nos traz essa beleza, esta maravilha de a gente ir se preparando para a acolhida de Cristo Jesus como Salvador. Natal é tempo de união, de resgate, mas por conta da pandemia de coronavírus, os fiéis devem fazer a novena em casa com todos os familiares ou se reunir em grupos virtuais. Com a pandemia nós aprendemos a valorizar a própria casa, aprendemos a reconhecer que a nossa casa é casa de Deus, ela é igreja doméstica. Aprendemos inclusive que a igreja não morre se a paróquia tem que fechar por alguns meses por causa da pandemia, mas morre se nas famílias, morre a fé, se nas famílias não se reza, não se escuta a palavra. O padre ressalta que os fiéis já podem começar a novena. O advento é esse tempo próprio para fazer esse caminho de preparação para o Natal de Jesus. Laís Peçanha para a Rede Vida de Televisão.